Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça afasta a agravante por falta de perícia no local do furto. O colegiado decidiu por unanimidade afastar a situação que agravou a pena de um acusado de furto por causa da não realização de perícia no local do crime. O agravante neste caso é uma qualificadora da escalada prevista no Código Penal, que é quando, para a prática do crime, o acusado salta um muro ou portão ou é necessário um esforço anormal. De acordo com um processo que corre em segredo de justiça, duas pessoas foram flagradas tentando furtar aparelhos de ar-condicionado de uma lanchonete. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu a incidência da qualificadora da escalada apenas com base em imagens de câmera de segurança e em prova testemunhal. No recurso ao STJ, a Defensoria Pública Estadual pediu a redução da pena, porque, entre outras coisas, não foi feito o exame de corpo de delito. O Ministério Público, por sua vez, afirmou que os acusados foram surpreendidos e presos em flagrante. As câmeras de segurança registraram a ação e a prova testemunhal confirmou o crime. O relator do recurso na sexta turma, desembargador convocado, Gesuíno Rissato, lembrou o entendimento do STJ, segundo o qual a incidência da qualificadora exige, de fato, a realização de perícia. De acordo com o ministro, conforme prevê o artigo 158 do Código Penal, a perícia é imprescindível.